Olá, eu sou Milho, WOLKA Milho que hoje tem história de gente que anda esquecendo as coisas Tem ainda história de gente que vem relembrando coisas e descobrindo coisas que eram um mistério E ainda a história do homem que morreu, mas passa bem WOLKA, assista esse vídeo até o final do 13h30 Depois de ver esse vídeo, você vai lá no Google Maps e vai procurar o endereço da última casa que você morou pra ver como ela tá hoje Vamos ao vídeo Milho, 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 milho WOLKA Pra começar esse vídeo, vamos direto para os Estados Unidos, mais precisamente em Illinois. É de Illinois que vem essa história, essa que você está vendo é a Rilley Horner. Quem é essa moça? O que aconteceu com ela? No último dia 11 de junho, ela participava de um festival de música na cidade dela e tudo mais, e estava lotado esse festival. E em determinado momento, durante esse festival, houve uma pessoa que fez o crowd surfing. Sabe o que é crowd surfing? Quando a pessoa vai passando em cima da multidão e todo mundo vai levando ela pra algum lugar assim, em cima de todo mundo. Pois é, uma pessoa foi fazer isso e acidentalmente acabou chutando a cabeça da menina, da Rilley. Foi sem querer, mas foi forte, ela acabou caindo no chão. Como tinha muita gente ali, uma multidão e tudo mais, ela acabou levando outros chutes sem querer. No fim, ela foi parar no hospital, inclusive inconsciente. Os médicos foram lá, fizeram alguns exames na cabeça dela, pra ver se não tinha danos maiores na cabeça. Ela só tinha desmaiado realmente, eles verificaram que não tinha nenhum sangramento. Então eles verificaram que era só deixar ela umas horinhas ali pra ela se recuperar do susto, e depois ela poderia ir pra casa. Ela foi dispensada, foi pra casa. Chegando em casa, ela começou a perguntar pra família dela o que tinha exatamente acontecido. Normalmente, quando a pessoa passa por um grande trauma, assim, né, com um acidente, alguma coisa assim, é natural que ela não se lembre de tudo, que ela tenha só alguns flashes do que aconteceu. Geralmente, quem sabe, tudo é quem tava vendo acontecer. Porque a pessoa tem o cérebro que é meio que desligado na hora do que acontece. Eu acho que isso é uma defesa do próprio corpo, né, ele se desliga, pra você não passar por aquele trauma, ele se liga depois que já passou tudo. Então ela perguntou o que aconteceu, né, aí a mãe dela explicou. Alguém chutou sua cabeça sem querer e tudo mais, ele desmaiou. Teve mais gente que te pisoteou, a gente levou pro hospital, mas não foi nada grave. O médico olhou, fez o exame na sua cabeça, tá tudo ok. Por isso que a gente te trouxe pra casa. Passado esse momento, passou-se algumas horas, ela viveu a vida dela normalmente. Tava comendo, bebendo naturalmente e tudo mais. Quando foi no finalzinho da noite, ela perguntou, Mãe, o que aconteceu? Por que eu tô com o negócio da cabeça? Por que minha cabeça tá meio esquisita assim? Aí a mãe dela já estranhou, falou, peraí. Eu já, né, te trouxe pro hospital, aí é natural que você esqueça o que aconteceu, mas eu já te contei tudo de novo, agora à noite você já esqueceu de novo. Enfim, como ainda era o mesmo dia do trauma, a mãe dela recontou a história e tudo mais. Quando foi no dia seguinte, ela acordou, tomou café da manhã, viveu a vida dela e tal, foi pra escola. Quando foi à tarde, na hora do almoço, ela chegou e contou pra mãe dela que ela não se lembrava do que tinha acontecido naquela manhã. A mãe dela ficou meio cabreira, falou, essa menina tá com problema na cabeça. Decidiu levar pro médico, o médico reexaminou, viu que não tinha, não tem nada demais na cabeça dela, tá normal, né, ou não afetou nada no cérebro, não tem nenhuma contusão cerebral, não tá faltando um pedaço no cérebro dela, tá tudo ok, pode ir pra casa, não tem o que fazer. Com o passar dos dias, a Rayleigh começou a notar que ela tinha outros momentos de falha de memória, até que todo mundo da família dela chegou à conclusão de que ela esquece tudo o que acontece com ela nas últimas duas horas, ou seja, por exemplo, ela vai pra escola, se ela tá, tipo, na terceira aula, ela já esqueceu da primeira aula, quando ela tá na quarta, ela já esqueceu a segunda, quando ela tá na última aula, já esqueceu a terceira. Se ela tá almoçando, ela já esqueceu o café da manhã, se ela tá tomando o café da tarde, ela já esqueceu do almoço, tudo o que acontece duas horas atrás daquele momento, ela não se lembra. A vida dela está sendo baseada em post-it. Sabe o que é post-it? Aquele papelzinho amarelinho que você anota as coisas? Pois é. Ela tem que anotar, no momento que ela tá, por exemplo, na aula, ela anota ali pontos importantes, pra não esquecer, né, o que falaram com ela, o que ela aprendeu, o que ela pensou naquele momento, qualquer coisa que aconteça que ela acha que seja necessário lembrar depois, pra depois de duas horas, ela ter ainda aquele tipo de anotação, se ela precisasse lembrar de momentos antes naquelas duas horas. Ela vive assim, tendo que anotar coisas que aconteceram nas últimas duas horas e, em determinado momento, ela tem alguns lapsos que ela acha que ainda é 11 de junho, que foi o dia que aconteceu lá o acidente que bateu na cabeça dela. Ela foi reexaminada pelos médicos que ainda não conseguem descobrir o que está acontecendo com ela, porque fisicamente não tem nenhum problema no cérebro dela, eles não sabem se é uma coisa psicológica ou se é uma coisa tão profunda no cérebro, né, alguma conexão cerebral ali, que eles não conseguiram ainda chegar nesse ponto do cérebro dela pra desvendar o mistério do que acontece com o Riley Horner, que se esquece de tudo nas últimas duas horas. Será que é uma fuga da própria cabeça dela de alguma coisa que ela não quer lembrar de recente e aí tem esse negócio da cabeça psicológica que ela esquece tudo de duas horas? Não sei. Se bem que você pensar bem também, eu tenho certeza que você já não lembra o que você tomou no café da manhã, né, agora que está vendo esse vídeo. A segunda notícia, olha, essa aqui é um tanto quanto bizarra, porque o que aconteceu? Quantas vezes você já se mudou de casa? Quantas vezes você já foi de um bairro pro outro, de um estado pro outro, de uma região pra outra e quis saber como é que estava a casa que você já morou um dia? Esse é o pensamento de muita gente, que se muda, eu já fiz isso, já fui olhar, nossa, vamos ver se aparece a foto de onde eu moro, né, depois, ah, deixa eu ver aqui a outra casa que eu morei. Em algum momento da sua vida, você vai acabar fazendo isso graças ao Google Maps, ao Google Earth e foi exatamente isso que aconteceu nos Estados Unidos, na Flórida, né, um sujeito que morava em um local chamado Grand Isles, que se mudou de lá, estava fazendo uma pesquisa no Google Earth pra ver imagens de satélite, de como estava a casa dele, como é que estava ali a redondeza, porque de tempos em tempos essas fotos são atualizadas pelo satélite, né, então de repente, sei lá, primeira vez que você entrou, tinha uma foto lá de 2015, aí você entrou outro dia de novo, já tem uma foto de 2017, 2018, já é uma coisa mais recente, dá pra você acompanhar as mudanças ali da região do bairro onde você já morou um dia. O sujeito estava fazendo isso e essa foi a imagem que ele viu. Isso foi no dia 28 de agosto, né, nessa imagem você vê que tem ali uma casa, tem ali uma casa, tem uma piscina que aparece ali também, né, tem ali um pedaço da rua do bairro e um lago que tem ali atrás da casa, atrás do bairro ali onde a pessoa morava. Se você perceber bem, no meio do lago, no meio do lago não, na borda, em uma das bordas do lago, tem um quadradinho meio branco ali, tá vendo, tem um quadradinho meio branco? Pois é. A pessoa que estava olhando, que não foi identificada, estranhou aquilo ali e falou, nossa, o que é aquilo? Parece um telhado de um carro, será que, né, alguém tentou dar um golpe no seguro e jogou um carro na água? Bom, é bom perguntar pra quem está morando lá ainda. Como ele tinha ainda os contatos das pessoas que moravam ali na redondeza, ele ligou pra um dos vizinhos, né, provavelmente daquela casa que aparece ali e falou, ó, sabe o lago que tem atrás? Pois é, então, eu estava olhando aqui no Google Earth, pelas imagens, eu percebi que no lago tem uma coisa estranha, parece que é um carro, você pode ver se, né, de repente tem alguém jogando carros aí pra dar golpes no seguro em algum momento, isso pode dar até problema pra vocês aí que moram no bairro. Aí o sujeito falou, bom, eu olhei aqui em volta e não tô vendo nada, mas eu vou ter uma visão aérea igual você teve aí, eu vou levantar o meu drone, né, vou voar meu drone pra tirar uma foto, fazer uns vídeos lá de cima, pode ser que eu veja alguma coisa. E ele foi lá e subiu o drone, passou em cima do lago pra ter mais ou menos a visão parecida com a do Google Maps, quando ele também notou que tinha essa parte branca do carro. E foi aí que ele decidiu checar mais de perto, né, já sabendo a exata localização ali que tava mais ou menos o carro, ele chegou e falou, é realmente um carro. Ele decidiu, então, avisar a polícia que tinha um carro jogado lá na água, né, provavelmente alguém tinha se desfeito dele e tentou dar um golpe do seguro, porque tem gente que joga o carro fora, fala que roubou e aí recebe o dinheiro do seguro e pega um carro novo e tudo mais. Quando a polícia foi verificar de quem era esse carro, né, eles tiraram lá o carro do lago e dentro tinha os restos mortais de uma pessoa. Quem era essa pessoa? Era esse sujeito aí. Quem é esse rapaz? É o William Moldet, um sujeito que tinha 40 anos quando desapareceu em 1997. O cara sumiu em 97 e ninguém sabia o que aconteceu com ele até então. 97, 2007, 2017. Da 22 anos, né, estamos em 2019. 22 anos depois, alguém achou por acaso aonde estava o William. Segundo a família, ele teria saído pra curtir a noite, pra uma boate e tal na cidade e nunca mais voltou. Muita gente achava até que ele tinha simplesmente abandonado a família, porque não se tinha nenhum rastro dele, nem vivo e nem morto. A polícia disse que não é possível mais determinar, talvez, qual foi a causa da morte dele, mas suspeitam que ele possa ter voltado embriagado, alguma coisa assim da noitada e acabou enfiando o carro no lago e ficando lá por 22 anos até alguém achar por acaso. A polícia avisou a família que finalmente ficou feliz de pelo menos saber o paradeiro dele, né, porque todo mundo fala que o pior de não saber o que aconteceu com a pessoa é não saber nem se tá vivo ou se tá morto. Quando você acha a pessoa, pelo menos você pode fazer um enterro digno pra ela e vai ser, infelizmente, o que vai acontecendo. Ela é melhor ter achado vivo, né, mas pelo menos agora sabe o que aconteceu com ele. Risca, inverte. E antes de falar da última notícia, você já sabe, me siga em todas as redes sociais, é tudo milhonca, tem aí do meu outro canal no YouTube, o FreakTV. Siga também a produção no Instagram e agora vamos para a Mother Russia. Faz tempo que eu não falo aqui de notícias da Rússia e essa vem direto de lá. Tá vendo esse rapaz aí, ó, esse rapaz armado do exército? Pois é, ele é do exército, mais precisamente, da marinha. Ele se chama Constantin e tem 43 anos e recentemente ele estava em uma base naval. E durante esse período que ele estava nessa base naval, ele comunicava com a sua família normalmente, né, telefonava, mandava mensagem e tudo mais. De repente, ele parou. Não mandava mais mensagem nenhuma. Desde o dia 18 de março. Passou um dia, a família estranhou, mas tudo bem, pode acontecer. Passou dois dias, passou uma semana e ele não manteve mais nenhum contato com a família dele. Foi aí que a família estranhou e começou a entrar em contato com pessoas que sabia ali, que estavam próximas a ele na batalha, na batalha naval não, na base naval. Só que essas pessoas também não sabiam do paradeiro dele. Foi aí que decidiram acionar a polícia porque ninguém sabia o que aconteceu com Constantin. E ele tinha mãe, tinha filha, tinha esposa e tudo mais. Todo mundo procurava ele e não sabia onde estava. Acionaram a polícia, a polícia começou a procurar, com o cão farejador e tudo mais. Procuraram em tudo quanto é canto. Todos os lugares que ele poderia estar com relação ao serviço militar, lugares que ele frequentava, ninguém tinha visto ele. Até que, depois de um tempo, infelizmente, acharam um corpo. E a esposa dele não tinha condições de ir lá reconhecer pra ver se era ele. E a mãe dele foi. Chegando lá, a mãe dele que se chama Antônima Mikhailovna, de 62 anos, identificou realmente aquele cadáver como sendo o filho dela. Então, levou pra casa. Levou pra casa não. Levou pra funerária, né? Fez lá o que tinha que fazer. Colocou no caixão, fizeram velório, fizeram interro, chamaram a família, choraram e tudo mais, serviram o cafezinho. Enfim, toda aquela coisa que acontece normalmente quando você tem um enterro. E a família já estava tristona e não sabia, né? Como lidar agora com essa perda. Deixou a filha, né? Tinha esposa, a mãe, todo mundo triste durante um período longo por causa da morte dele. Passou-se 4 meses e, de repente, alguém bateu a porta da casa da mãe dele. Quando ela abriu, quem estava a porta? Constantin. É, o rapaz não tinha morrido. Ele, a mulher, quase teve um treco. Ela falou que quase desmaiou porque ela não sabia se era o espírito ou se ela tinha ficado louca e imaginado que tudo aquilo que ela fez de enterro e tudo mais, talvez só tenha acontecido na cabeça dela. Ela estava em dúvida de qual das duas era. Se ela era loucura ou se era espírito. Ela começou a gritar e toda a família veio ver o que estava acontecendo e, de repente, todo mundo viu que era ele mesmo. Não era um clone. Mas, afinal de contas, o que tinha acontecido com Constantin em 4 meses e de quem era aquele corpo? Primeira pergunta, onde ele estava? Ele falou que, realmente, ele se afastou por escolha própria porque ele precisava pensar na vida. Ele ficou 4 meses em algum lugar que ele não falou onde era, pensando na vida e ninguém conseguiu achar. Esse cara é bom no esconde-esconde, hein? Imagina quando era criança no esconde-esconde e você ia brincar com ele? Você nunca ia achar. Inclusive, ele pediu desculpa dizendo que deveria, assim, ter avisado a família, né? Que não era legal fazer isso e tudo mais, mas ele precisava de um tempo pra ele mesmo. A segunda pergunta que fica é quem era o corpo? E como a mãe dele disse que era ele, se não era? Ainda não se sabe quem era o corpo. A polícia tá tentando identificar agora, porque vai ter que fazer a exumação do corpo, porque achava que era um e não era, então vai ter que exumar pra ver se é outro. E a mãe dele falou que talvez tenha se confundido, porque no dia ela tava muito nervosa, ela olhou meio que por cima, se não olhou direito, né? O corpo já tava um pouco inchado, porque já tinha morrido há algum tempo e ela disse que também aquela pessoa parecia com o filho dela, assim. Imagina você some por uns dias, sua família faz o enterro pra você, quando você volta você descobre que você tinha morrido? Agora esse cara tá passando um transtorno, porque todos os documentos dele tá tudo cancelado. Tudo que era no nome dele tava cancelado, porque ele tinha morrido até então e agora vai ter que reativar tudo isso. Olha o trabalho, só porque não avisou a família pra sumir. Quatro meses, o que esse cara, quatro meses pensando na vida? Qual será o sentido da vida? Não deve ter descoberto, né? Porque quatro meses, dá pra descobrir, será? Eu acho que não, deve ter voltado porque viu que não ia conseguir a resposta pra pergunta dele. Ah, ainda tem o pior, o cara que tava morto, ele não foi só enterrado, ele foi cremado e enterrado, ou seja, pra tentar identificar vai ser muito mais difícil. Eu acho que não vão conseguir. E você imaginar que a menina esquece tudo o que aconteceu na vida dela a cada duas horas? Não, é pra ser engraçado, aliás não é, né? Você só talvez tá achando engraçadinho porque não aconteceu com você. Mas, quem manda a vida ser uma comédia, espero que vocês não deixem o seu like, assistam outros vídeos do canal, até o próximo vídeo. E tchau!